A Polícia Civil do DF prendeu um advogado por ameaçar e perseguir a ex-namorada de quem ele não aceitou bem o término do relacionamento. Ele já tinha sido preso antes pelo mesmo motivo, mas continuou com os atos de intimidação da vítima. Vamos acompanhar a reportagem. Essa foi a segunda vez que o advogado Josué Caleb Ribeiro Santana foi preso pelo mesmo motivo. O homem é suspeito de perseguir a ex-namorada. No dia 19 de março, a vítima inicialmente procurou a nossa delegacia especializada para comunicar que estava sofrendo atos de violência, em especial mediante perseguições do ex-namorado dela que não se conformava com o término do relacionamento. O primeiro boletim de ocorrência registrado na delegacia foi porque Josué invadiu o apartamento da vítima no mês passado. Depois disso, a mulher conseguiu uma medida protetiva que impedia que Caleb chegasse perto dela e de testemunhas do processo. Mesmo intimado da decisão judicial, esse advogado passou a continuar persegui-la, inclusive entrando em contato com amigos próximos da vítima, fazendo com que, inclusive, essas testemunhas se sentissem também intimidadas e coagidas. Mais ainda, o advogado passou a expor detalhes do relacionamento em redes sociais, expondo a intimidade da vítima, inclusive, expondo, publicando nas redes sociais, peças que deveriam ser sigilosas e que compunham o requerimento de medida protetiva da vítima. A situação do advogado ficou pior depois que ele se aproximou, num bar, de uma das amigas da vítima, que teria testemunhado as agressões do homem contra a ex. Ela registrou toda a confusão que a presença do homem causou. A defesa da ex-namorada do advogado disse que ela também tinha sido convidada para o bar, mas não compareceu. Depois da discussão no estabelecimento, todos os envolvidos e a própria vítima foram até a delegacia registrar mais um boletim de ocorrência. Quem sabe que está envolvido num problema e quer provar que é inocente, não vai de encontro com o problema. E aí vai, inclusive, alegar, posteriormente, que agiu em legítima defesa. Como que alguém vai a um determinado local de forma premeditada, sabendo que ali, ainda que não soubesse, mas que ao entrar identifica ali testemunhas, pessoas que testemunharam contra ele em situação que ele está respondendo e ali permanece. Então, lamento, não existe legítima defesa nisso. Mas o que chama a atenção é a audácia do advogado. Segundo a polícia, Caleb foi até a delegacia encontrar a ex e os envolvidos na briga do bar, mesmo depois das medidas protetivas. Mas o detalhe é que o homem entrou na DP armado com facas e canivetes. De forma bastante alterada, mesmo com a advertência da policial que estava ali recepcionando na DEAN, acusa a minha cliente de ser todo o problema da vida dele. Na época, Caleb foi preso em flagrante, mas foi liberado em audiência de custódia. Mesmo assim, segundo a polícia, o advogado continuou perseguindo a ex e os amigos dela pelas redes sociais. Por causa disso, a polícia decidiu pedir a prisão preventiva do homem. Minutos antes de ser preso, ele chegou a se manifestar. E saiu um mandado de prisão, alegando que ainda que eu não tenha descumprido diretamente as medidas protetivas, o fato de eu estar me manifestando a respeito de defender a minha versão dos fatos, que é a verdade dos fatos, ela caracterizou que dá violência, uma forma de violência psicológica contra a suposta vítima. Então agora existem dois policiais que estão aqui na entrada da porta da casa do meu advogado e eu estou indo, colaborando com a justiça, eu estou indo lá para ser preso. A vítima foi embora de Brasília depois de se sentir intimidada pelo suspeito. O advogado disse que ela está aliviada com a prisão. A Mariana, ela suspira hoje um pouco mais aliviada, mas está sob acompanhamento psicológico, sob acompanhamento religioso e está certa de que fez a atitude correta, de que poderia ser mais uma das estatísticas terríveis de mulheres que hoje não estão mais aqui para contar a história. O homem deve responder pelos crimes de ameaça, stalker e violência doméstica.